Olá, internautas! Começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Hotman e aqui no estúdio comigo estão Lucas Agrela, E aí, pessoal? Gustavo Gusmão. E aí, pessoal, tudo bem? Carlos Eduardo Silva, cuidando das câmeras. Boa tarde! E Rafael Cato, cuidando do link ao vivo e das redes sociais. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bom. Pois é, e o podcast dessa semana começa com a notícia do Spotify, que fez alguns anúncios bem interessantes, especialmente porque ele já inclui o Brasil nesses anúncios que a gente nunca vê acontecendo com anúncios de empresas. Pois é, o Spotify anunciou um plano família, onde você pode adicionar até mais quatro usuários no seu plano, pagando uma pequena taxa a mais por isso. E você pode ter coisas compartilhadas e também playlists separadas para ele continuar te indicando o que você vai ouvir. Exatamente, meio que um Netflix para músicas, né? Exatamente. Exatamente. Você tem aquele plano família até para três computadores diferentes. Agora, o Spotify também permite que você faça isso. Você pode ter quatro, até você e mais quatro pessoas usando a mesma conta do Spotify por uma mensalidade, por um dinheirinho a mais ali no preço. Acho que, se eu não me engano, uma pessoa a mais, pouco mais de R$22 na sua conta a mais, e até quatro pessoas, pouco mais de R$44,00. R$44,70, se eu não me engano, é o que você tem que pagar a mais na sua conta para incluir essas pessoas no seu plano família do Spotify. É uma mensalidade do Spotify que está na casa dos R$15,00 e R$16,00 hoje. Se você quiser ter mais uma pessoa compartilhando conta com você, fica R$22,35. Mais duas, R$29,80. Mais três, R$37,25. Por aí vai, esses preços quebrados. Agora, o Netflix faz muito sentido ter um plano família. Especialmente porque muita gente acaba não usando só o plano família em família. Você acaba usando em outra casa que você tem, sei lá, se você viaja muito, ou se você, sei lá, quer compartilhar com um amigo. Eu conheço muita gente que compartilha o plano do Netflix. Sim. Na boa. Para streaming de música faz tanto sentido, Guzman? Ah, pelo preço, sim. Sei lá, às vezes eu quero usar o Spotify, daí o Adrela quer usar também. Daí a gente faz um plano família. Eu posso, ele pode não ser meu irmão, meu primo, nem nada, mas pode estar falando família. Vale mais a pena. Porque a mensalidade que ele vai pagar é mais baixa do que a normal. Já que está na faixa dos R$15,00, com duas pessoas fica R$22,00, R$11,00 para cada. Você é mais em conta. É, e fora o fato que isso acaba oferecendo para o Spotify uma forma de, uma vantagem competitiva, né? Porque, por enquanto, a única empresa de streaming de música que tinha esse recurso era o Árdio. E, por sinal, ele foi pioneiro nisso, ele conseguiu enxergar esse nicho de mercado, e se colocar antes dos outros concorrentes, o que a empresa também fez entrando no Brasil antes dos outros. E acaba, com certeza, assim, eu já tive, já passei por situações de perguntar para o pessoal de Deezer, por que eles não têm um plano família? Eles acabaram só me respondendo e falaram, ah, legal essa sugestão, a gente vai mandar para análise. Tipo, beleza. É, legal, a gente não tem, não tem. Até porque vocês não têm a, não sei. Poxa, a gente nunca pensa nisso aí. Na verdade, falta um pouquinho de cabeça para o pessoal, às vezes. Porque, pô, faz bastante sentido, assim, só pela parte do preço. Mas, sabe, o que você falou, talvez não faça sentido, porque essas pessoas que eu conheço que compartilham Netflix com amigos, essas pessoas que eu conheço, elas sofrem bullying, às vezes, porque a pessoa vê, né, ah, o que é o fulano viu? Se você consegue entrar na conta do outro, se não está com senha, se é aquela coisa meio liberada. Mas isso é sacanagem também, né? Né? Você sofre bullying, Gosson? Se alguém ouvisse as músicas que você ouve? Ah, acho que não. Não? O pessoal ia ficar até um pouco assustado, assim, Você não está com... Quem que foi o internauta que comentou outro dia da sua camiseta? Eu não lembro qual camiseta que eu estava usando. Acho que foi o Cauã. Eu estava comentando que estava com a camiseta do Motorhead, mas é daí para pior, assim. A galera me olha, assim, e pensa que eu sei. Ou melhor, né? É, ou melhor. Questão de ponto de vista. Pois é. Essa semana também teve outros anúncios de outras duas grandes empresas de tecnologia, o Google e o Twitter. Começando pelo anúncio do Twitter. Pela primeira vez, o Twitter realizou uma conferência para desenvolvedores, a Flight, onde ele chamou vários desenvolvedores ao estilo do que já faz Apple, ao estilo do que o Google já faz. Facebook também com o F5. Exato. Para reunir a galera que realmente desenvolve coisas com o Twitter. E fez um anúncio que é o primeiro grande passo do Twitter para fora das redes sociais. Então, nessa conferência, o Twitter apresentou a Fabric, que eles chamaram de... Como que a gente pode explicar isso? É uma série de ferramentas super fáceis de instalar para os desenvolvedores e a ideia é que seja fácil de instalar até para quem não é super especialista para você conseguir bombar o seu aplicativo com os recursos que o Twitter está oferecendo. Então, a ideia é que seja desde um aplicativo de joguinho até, a gente colocou lá no site, uma calculadora de calorias. Qualquer tipo de aplicativo poderia instalar todas essas novas features do Twitter? Um pacotão de ferramentas, como eu diria quando eu fazia uma chamada de capa também na CD-ROM, a gente fazia um pacotão de ferramentas de edição de vídeo. Exato. Isso dá para o desenvolvedor. Tem, acho que um... Um Crash Analytics, né? Crashlytics. Que chama Crashlytics Kit. Exato. Que veio de uma empresa que chama Crashlytics, que foi comprado no ano passado pelo Twitter, que essa empresa, ela meio que reporta os bugs, as falhas... Ele acha o erro no código, né? Pelo que eu entendi. E envia para o desenvolvedor, assim, o erro. Esse usuário está usando o seu... Está usando o seu aplicativo normal, aí deu um bug, deu um pau, ele cracheou. E você vai receber uma notificação. O erro veio dessa linha, desse pedacinho do código. Quando eu mexia com o VB, era assim, você rodava o programa dali, começou a executar, chegava no ponto, ele assinalava um pontinho vermelho e mostrava ali que estava com um erro ali. Aí você podia corrigir. Que outros elementos tem também? Ele anunciou a MobPub Kit, que é uma de publicidade, que é para você gerenciar. Que os anúncios hoje, até estava na capa da Info de dois meses atrás, né? Sim. Era esse mercado de aplicativos, você tem dentro dos aplicativos todos esses banners e espaços para rodar anúncios. E com essa ferramenta, que é uma ferramenta também comprada pelo Twitter no ano passado e lançada agora dentro da Fabric, você consegue gerenciar todos os ganhos que você está tendo. então, basicamente, ele seleciona. Tá bom, de quem que eu vou exibir o anúncio agora? Quem que está pagando mais nesse momento? Ele faz isso de forma automática e você consegue... O MobPub já existia que o Twitter comprou no começo desse ano, se eu não me engano. Comprou no final do ano passado. No ano passado, é. Então, eles renovaram a ferramenta esse ano e botaram junto com o Fabric, o pacotão aí. E tem outras ferramentas também, né? Eu lembro do Digits, que eu fiz até o texto. Sim. Que é o meio que alternativo às senhas do Twitter. Pois é, isso eu acho que foi um dos mais legais. Quando a gente fez a matéria ontem, eu conversei com o Jeff Siebert, que era o dono da Crashlytics e hoje é diretor de plataformas mobile do Twitter. Ele falou que o favorito dele de todos esses lançamentos é o Digits. O Digits é uma ferramenta que está dentro do terceiro pacote que o Twitter apresentou, que é o Twitter Kit, que vai permitir que os desenvolvedores coloquem o Twitter bem mais fácil dentro dos aplicativos deles. Então, eu quero colocar alguma integração com o Twitter, tipo, com duas linhas de código, você já coloca elas lá dentro e as pessoas conseguem compartilhar. Mas o mais interessante é a Digits mesmo. Isso, ele substitui. Ele insere nos aplicativos, mais ou menos, o sistema usado pelo WhatsApp, pelo Facebook Messenger ou outros mensageiros que você pode fazer o login só com o número do telefone. Você digita o número do seu telefone e eles fazem o gerenciamento lá dentro da infraestrutura do Twitter e mandam um SMS para o celular com um código. Com esse código, você faz o login no aplicativo. Você não passa, custa mais pelas operadoras, né? A ideia é você livrar o desenvolvedor desse perrengue que são as operadoras para todo mundo. Exatamente. O que eu achei mais legal desse Twitter, essa flight aí que eles organizaram foi ontem, né? Foi eu. Foi o primeiro em quatro anos que eles fizeram, na verdade, que eles faziam, até que o Twitter meio que rompeu com desenvolvedores. Eles tiveram uma bela briga, assim, a gente tem uns dois anos quando eles alteraram as APIs deles. Tanto que rolou aquela, a morte do Tidec, mas um monte de ferramenta que usava a API do Twitter. Os desenvolvedores, os caras do Twitter até mandaram, ficou uma matéria do Verge ontem, nossas APIs eram tão abertas que o pessoal ganhava milhões em cima delas. Daí eles pensaram, pô, tá, vamos acabar com a festa, vai. Aí eles se importaram. É, numa época em que o Twitter, quatro anos atrás, o Twitter ainda estava engatinhando em monetização, né? Exato. Agora eles estão começando a monetizar melhor, né? Está todo mundo ganhando como sistema, menos a gente. Mas essas ferramentas são claramente para ganhar público, né? Que é um desafio grande do Twitter agora porque eles não conseguem romper a barreira dos 250, 260 mil usuários ativos, milhões de usuários ativos. Mas com essa iniciativa eles favorecem os desenvolvedores que são pessoas interessadas em divulgar o próprio trabalho, divulgar os aplicativos deles. Então, com isso, eles vão divulgar a plataforma do Twitter, vão atrair mais usuários e criar um ecossistema de verdade de aplicativos dentro do Twitter que foi algo que, como o Guzmão mencionou, ficou um pouco complicado depois que o Twitter rompeu com os desenvolvedores. E é um pedido para fora. É justamente isso, né? Ela se matou. O Twitter está estagnado nessa questão da rede social, usa, não usa, as pessoas não crescem, qual a relevância que tem? E agora, com essas duas novas ferramentas que estão dentro que não tem em tese nada a ver com o Twitter em si, elas são ferramentas que você pode instalar sem ter nada a ver com o Twitter. Você pode instalar o Crashlytics, você pode instalar o Mopub sem ter nenhuma relação com o Twitter. Então, é um passo também além que ele está dando tipo expandindo o universo dele para outras coisas, para esse mercado de aplicativos que é gigantesco. Exatamente, é o que você falou ontem para mim, né? Que o Twitter está meio que googlando. Googlando. ele só tinha o buscador e daí ele começou a expandir para outros universos. Daí pegou o e-mail, pegou um editor de documentos, armadilhamento na nuvem e por aí vai também de anúncios, né? O Twitter agora está fazendo mais ou menos isso, só que mais inserido nos aplicativos ainda. O Google já não... Ele só consegue inserir a API no Google Apps também, por exemplo, no seu aplicativo, mas o Twitter está fazendo um dos mais específicos ainda por dígitos mesmo. quando eu conheci com o Jeff, o diretor de mobilidade, ele falou que eles pensaram que nos últimos anos o software está tão popularizado que hoje em dia não é só na GBCL você que constrói um aplicativo. Ele até, eu cito uma frase que a gente colocou na matéria, qualquer um hoje que passe um final de semana além do tutorial da internet consegue criar um aplicativo. Então, assim, a gente quer falar com as pessoas que não são só especialistas e a ideia da Fabrics é isso. Rapidinho você vai lá, instala, não precisa ser muito expert. Exato. A grande questão agora é se os desenvolvedores que ficaram meio chateados quando o Twitter mudou as APIs vão adotar as soluções que o Twitter apresentou ontem. Pode ser que alguns adotem e outros vão ficar meio assim, pô, não vou, estou boicotando o Twitter, não quero mais nada deles. Vá. É, mas se começar a funcionar, imagina, se funcionar para o pessoal que adotar, eles vão pensar, tá, vai, o Twitter pediu desculpa direito. Mas a gente tem memória curta com isso. Tem mesmo. Ó, o Alexandre Cruz disse que amou o Digit, carinha feliz. A gente também gostou bastante da ideia. Uma boa alternativa para o Sense. Pois é. E você falou de Twitter googlando e o Google também fez mais um anúncio essa semana. Ele anunciou um novo aplicativo para e-mail chamado Inbox, que não é um substituto do Gmail, não é um substituto de nada, é mais uma coisa que o Google criou para tentar, a ideia acho que é facilitar a vida das pessoas, né? Sim. Teoricamente, né, ele é um pouquinho complicado se você for ver assim. primeiro você precisa entender como ele funciona para depois realmente aproveitá-lo. Ele é meio que uma mistura do aplicativo do Gmail com o Google Now. Então, o que ele faz? Ele mostra alguns cards também como faz o Google Now com as informações. E a organização dos e-mails mudou bastante também. em vez de a gente ter abas como a gente tem hoje na interface web lá e nos aplicativos como abas de caixa de entrada, promoções e sociais, isso tudo vai ficar organizado horizontalmente. Então, vai ficar tudo o que é parecido vai ficar agregado e você pode clicar, expande e você vai conseguir ver tudo que tem ali de informação sobre promoções ou sobre todos os e-mails da Paula. Tudo fica agregado no mesmo lugar. Você vê que chegou um e-mail e você fala assim mostra amanhã esse e-mail. Tem até no videozinho promocional que o Google soltou com essa ferramenta. O Google pegou recursos do Mailbox, já que ele não conseguiu comprar o Mailbox, ele pegou alguns recursos que eram usados ali. Cara, que raiva o pessoal do Mailbox deve ter disso, né? Mas eles foram comprados pelo Dropbox e não ficaram tão triste. Não. Mas ele pegou alguma coisa do Mailbox, pegou alguma coisa de outros aplicativos que servem de alternativa ao Gmail e juntou tudo nesse inbox. Lembro que eu testei, até esqueci o nome do aplicativo, mas o símbolo era um aviãozinho de papel. Que ele era muito prático, você conseguia fazer muita coisa com ele, só que como ele era pago eu acabei não comprando e a versão gratuita tinha anúncios. Mas, enfim. Ele tinha uns recursos bem desse tipo. Você conseguia fazer, você pedia, ah, não quero ver esse e-mail agora, me lembra amanhã ou uma da tarde quando estiver no trabalho. Aí ele fazia isso. O Google está fazendo isso no inbox agora. É, uma outra coisa interessante também é que esse aplicativo tem um algoritmo por trás. Ele acaba te mostrando o que é mais relevante para você. Então, e nessa área o Google, a gente pode dizer que ele é bom, porque especialmente para o ranqueamento de conteúdo na internet, ele consegue organizar isso de forma muito boa. Não é à toa que ele tem mais de 90% do mercado de buscas do Brasil. Exato. Nem sempre é bem-vindo, mas é bom. Pois é, a gente conversou num outro podcast sobre ficar viciado, imagina você ficar viciado dentro do seu próprio e-mail. O Cato quer falar. Eu consegui o acesso ao novo aplicativo. Ah, é! Oh, meu. O Cato conseguiu só porque é editor. Consegui. E ele cria novas categorias com base em e-mails que você recebe. Então, por exemplo, os e-mails do banco ele já coloca uma tagzinha, finanças. E ele já deixa tudo ali fácil para você acessar. Por exemplo, compras de e-commerce também. Então, ele cria ícones mais fáceis e organiza aqueles e-mails que você sempre um dia promete que você vai organizar, mas você nunca organiza, ele faz isso sozinho, o que é muito bom. É, eu, no Gmail, eu, quando começou a aparecer a estrelinha e a setinha para você marcar, eu falei, nossa, vai facilitar muito a minha vida. Como seria? Está tudo marcado com estrelinha. Tudo. Todos os meus e-mails têm estrelinha, que são todas prioridades e nenhuma prioridade. Quando eu criei meu Gmail, eu até fiz um monte de etiquetinha, assim. Ele marcava automaticamente, só que chegou um dia que eu desencanei. Porque, sei lá, algumas falhavam, daí, às vezes, o, como é que diz? O remitente? O remitente mudava, é, o remitente mudava, o remitente mudava e o, só que o e-mail era sobre, o e-mail era do mesmo site, por exemplo, uma newsletter, o e-mail era do, a newsletter era do mesmo site, só que o remitente deles mudava e a etiqueta parava de funcionar. Entendi. Eu tinha que colocar na mão ou modificada, eu falava, depois eu modifico isso aqui. Eu coloquei ela na mão, até que eu pare de colocar na mão as etiquetas e a game on. Eu tenho um primo também que ele deve ter gostado muito dessa notícia, porque ele sempre reclama que ele tem os 30 mil e-mails do Gmail e que vai organizar um dia. Acho que agora, pelo menos o Google vai fazer isso para ele, vai ficar um pouco mais contente. Vai organizar sim. É, então, como a gente comentou, o inbox não está disponível para todo mundo ainda, né? Não, só por convite. Mas ele vai ser compatível com a web, a iOS 7 superior ou Android 4.1 superior. Também pode pedir um convite para o Cato, né? Pode pedir um convite para o Cato também. Pode passar o seu e-mail? Não, não consegue. Eu tentei mandar para outras pessoas e eu não consegui. Consegue sim. Vamos todo mundo escrever para o Cato. Outro recurso que eu queria falar é que ele tem um botãozinho de mais que tem as três pessoas que mais te mandam o e-mail. Então, elas estão fáceis ali para você tocar na tela. Quem são as três pessoas que mais mandaram? O Silvio, que é o nosso desenvolvedor. Os caras no top 3 da minha lista. Um grande abraço para o Silvio. Um beijo, Silvio. Teve filho, Silvio. Ela teve filho esses dias aí. Estou nessa oportunidade. É. Ó, a gente tem muitos comentários aqui. Eu vou tentar organizar eles por tema. O Alexandre Cruz falou, falando sobre o Twitter, falou que essa é a mesma estratégia da Intel com o programa Intel Developer Zone, ferramentas para aplicativos baseados em web. Da mesma forma, o Twitter está tentando uma fatia do mercado de desenvolvimento. É isso aí, Alexandre. A gente concorda com isso. O Carlos Ferreira Barbosa mandou um olá, falou que baixa e ouve no carro todas as edições semanais durante o Trajeto até o Trabalho e hoje é a primeira vez que ele está tendo a oportunidade de assistir ao vivo. Que legal. Bom, um grande abraço para o Carlos. E temos várias dúvidas aqui não relacionadas aos temas que a gente discutiu, mas que sempre aparecem. Lucas Agrela. O Carlos Lustosa quer saber. Oi, como eu diferencio o Moto G velho do Moto G novo? O Moto G novo é grande, cara. Sério. Você pegar, a tela cresceu de 4,5 polegadas para 5 polegadas. A meia polegada representa bastante quando se trata de um smartphone. Exato. E, além disso, ele tem duas faixas, uma em cima e uma embaixo, que, teoricamente, segundo a Motorola, são as caixas de som. Por isso que elas têm esse destaque a mais. E o som dele é estéreo também. Esse é o outro ponto que você diferencia. Tem mais uma pergunta aqui. O Marcel Batera perguntou se o Galaxy, se o Galaxy Y é melhor que o iPhone 6. Acho que não era Galaxy Y que ele queria ver. Eu acho que topou a pau, na verdade. É isso aí. Não sei se Galaxy Y, se for o Galaxy Y que eu imagino que existe, que ele é um aparelho antigo. Você não vai responder sério, né? Né? O cara está claramente tirando um sarroco na sua cara. Ok. Tá bom. Então vamos deixar aqui topou a pau. Isso é por aí. E o Sayon Master, Sayon Master, disse, olá, sou eu de novo, comentem sobre o Zenfone, o custo-benefício se comparado ao Razer D3 e o Moto G. Qual vale mais a pena? O Razer D3 eu não recomendo porque ele não tem atualização garantida para o Android Lollipop. O Zenfone já tem. A tela do Zenfone é um pouco maior. Se isso te agrada, com certeza é um atrativo. Agora, em relação ao Moto G, aí vai ser uma escolha em termos mais de design porque o aparelho de desempenho geral é muito semelhante. O Moto G se dá melhor em jogos. Se você joga bastante, é melhor você optar por ele. Mas o... acho que o apelo do Asus Zenfone é o design mesmo. Ele é muito mais assim... A empresa... Você vê claramente que a empresa investiu mais nesse ponto do que a Motorola investiu. A Motorola investiu especialmente em experiência. O preço dos dois está muito... Pau, Pau, Pau. Pau, Pau, né, Guzão? Sim. Pau, Pau. O Zenfone 5 custa R$ 600,00. Teve uma promoção por R$ 500,00 recentemente. R$ 4,99. R$ 4,99. E o Moto G agora está por R$ 700,00. Também tem uma versão de R$ 800,00 do Moto G que tem TV digital. Se isso for um atrativo para você, tem que considerar isso também. Exatamente. O lá o editor aqui fez um comentário para você, Cadu. Especialmente para você, eu acho. Cadu? Disse que o enquadramento está perfeito. Obrigado. Da nossa transmissão ao vivo. Obrigado. Muito bem, Cadu. Pois é, já o João Vitor adivinhou o nosso próximo tema. Ele perguntou aqui. Quando vocês souberam daquele skate flutuador, qual foi a primeira impressão do produto? Acho que vocês provavelmente devem ter lido algo a respeito desse skate flutuante. Sim, nós lemos e vamos comentar sobre ele. Não só lê, como escrevi. A Motorola gosta um pouco de De Volta para o Futuro. É o Skate Voador, o Hoverboard, que está buscando financiamento no Kickstarter, que é a plataforma de financiamento coletivo. Não, ele já conseguiu. Ele já conseguiu, perdão. É de uma empresa chamada Handel Hoover. Isso. É uma empresa dos Estados Unidos, um engenheiro que buscou, investiu nisso durante uns 20 anos. Acho que desde que ele assistiu De Volta para o Futuro 2, em 89, ele começou a buscar como fazia isso. A Motorola gosta tanto que ele decorou os anos de cada filme. Eu sei. 89, para quem está acompanhando. 85, 89 e 91. O Rafael Cato já tinha nascido em 89. Eu ainda não. Fica a dica. Eu já também. Enfim, voltando. É muito diferente se você comparar o Handel Hoover do Hoverboard que o Martin McFly usa no filme De Volta para o Futuro. Essencialmente, ele tem duas diferenças cruciais. A primeira é que ele tem uma bateria. A bateria do Handel Hoover dura sete minutos. A bateria do Hoverboard do Martin McFly era infinita. Ela simplesmente flutuava e você podia andar em qualquer superfície, que é esse o outro ponto. A Handel Hoover precisa de uma superfície magnética, magnética não, desculpa. Uma superfície metálica para funcionar. Então, por isso que a empresa criou também projetos de pista para você andar com ele. e eu acho que eles têm que melhorar um pouquinho a bateria, né? Porque sete minutos... É, sete minutos não é muito... Se você tem uma calçada de metal assim na frente da sua casa até a padaria, você consegue ir até a padaria. É, depois você voltar carregando o skate. É, se a padaria for tipo a dois minutos, você consegue ir e voltar assim e depois ir de novo. Você não consegue voltar. Depois você volta com ele embaixo do braço. Sério. Você vai voltar carregando o skate e um saquinho de pão na padaria. Não, mas é que é muito legal porque o vídeo, a ideia do skate voador de outra professora é sensacional. Esse, o que desaponta um pouquinho não é nem só o fato de ele ter que ter aquela plataforma e a superfície metálica para você flutuar em cima dela, mas é que ele flutua pouquinho, né? São dois centímetros e meio. É, dois centímetros e setenta e cinco, eu acho. Não sei, é uma polegada. Levanta do chão. Ele levanta, entendeu? Mas é que teoricamente, se você for analisar a física é impossível você cancelar a gravidade. Tem isso. Se você cancelar a gravidade do seu skate e subir sobre ele você vai sair voando. Concorda? Não tem como você fazer isso. Então o que eles fizeram foi usar a mesma tecnologia que usam os trens de levitação magnética que são conhecidos especialmente por existirem na China. Japão, né? Na China também. Na China também tem? Também. Legal. E por conta da falta de atrito esses trens eles conseguem atingir velocidades incríveis como manter uma velocidade constante de 480 km por hora. E isso é uma coisa que eles não mencionaram. Sim, isso é uma tecnologia muito cara. Porque esses trens eles meio que flutuam levitam em torno de um trilho magnético também mas tem que estar tudo muito alinhadinho e certinho porque qualquer atrito é um desastre imenso e uma queda na velocidade muito grande. Sim. acho que isso também está na matéria no projeto deles ou se eu li que você colocou que os criadores do projeto eles falam que eles se decepcionaram muito porque eles tinham aquele sonho de criar que quando você pega dois imãs e coloca eles juntos eles se repelem. Então pareceu muito fácil vamos colocar dois imãs gigantes um em cima do outro eles vão se repelir e a gente voa. Sim. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Eu expliquei tudo direitinho na matéria porque é muito técnico para a gente ficar falando agora do podcast mas acessem o link lá lá está tudo escrito claramente como funciona e outra coisa interessante sobre esse projeto bom primeiramente deixa eu só falar que ele atingiu a meta e depois de um dia arrecadou 250 mil dólares e deve continuar ainda mas o custo da unidade é caro né? O custo da unidade é incrivelmente caro tanto que foram oferecidas 10 unidades do Endo Hover por 10 mil dólares cada todas foram vendidas só aí a empresa já arrecadou praticamente metade do que precisava Mas aí só para explicar não sei se todo mundo conhece o nome do Kickstarter acho que os nossos internautas sim mas quem deu o lance de 10 mil se atinge a meta ganha o skate ganha o skate quem deu o lance menor tem outros prêmios que eles geralmente dão uma camiseta adesivo adesivo nesse caso Lucas eles até tinham um segundo produto em desenvolvimento um segundo produto flutuante uma caixinha que flutua essa flutua por 15 minutos essa flutua por mais tempo porque ela é menor é uma caixinha assim que flutua do chão não dá para sentar em cima não dá não dá infelizmente com os mãos mas mesmo sendo uma caixinha pequena e sendo um kit de desenvolvimento mesmo ela custava 300 dólares eu acho que ainda está disponível se entrar na página do projeto no Kickstarter se você tiver interesse e tiver o interesse também de arcar com os custos de envio pode ser interessante eu acho que vale levantar a suposição porque eu acho que o hoverboard não chega a 480 km por hora então isso é outra coisa que eu ia falar ele não chega a 480 km por hora porque afinal de contas não é não é um trecho a galera ia morrer com o skate mas ele pela falta de atrito segundo o pessoal do Engadget que teve oportunidade de testar fica um pouco difícil de se equilibrar se no skate normal já é um desafio para quem não está acostumado também ele é muito barulhento ele é muito barulhento tanto que no vídeo que você colocou na matéria que é o vídeo oficial do Kickstarter o áudio está coberto por uma trilha sempre os vídeos do Kickstarter ter aquelas músicas felizes olha só dá seu dinheiro para a gente olha como é bom esse produto não, mas esse produto se eu tivesse esse dinheiro eu acho que eu agora ela fala você sabe andar de skate? não mas eu aprenderia para andar no skate voador eu também não sei não, relaxa não, eu não sei eu sei andar de patinho sério eu também nem isso eu sei andar de bicicleta eu também sei andar de bicicleta sem rodinha tem uma pessoa na redação que eu não vou citar o nome que não sabe andar de bicicleta sem rodinha meu Deus tem uma pessoa na redação e também não sabe nadar essa pessoa espero que ela esteja vendo a gente falta falar que ela não gosta de sorvete de cachorro ela não gosta de comer quase nada essa pessoa caramba acho que eu já sei quem é o Vitor Martins que sempre comenta no podcast não comentou hoje então a gente queria deixar um abraço para o Vitor Martins abraço espero que você veja depois quando entrar no site e apareça porque você faz falta nos nossos comentários acho que é isso essas foram as notícias da semana Lucas mais algum comentário sobre o hoverboard quanto você estaria disposto a pagar por ele se ele estivesse aqui na sua frente quanto valeria quanto valeria acho que 5 mil reais estava bem pago eu não sou tão fã de volta para o futuro enquanto agora eu não daria sei lá acho que é então é legal um skate que voa um skate que voa exato menos que o iPhone 6 menos que o iPhone 6 que é quase boa referência um skate também o 6 Plus é quase um skate bom vamos tomar uma técnica por aqui e a gente volta na semana que vem até lá até mais